Fala galera, beleza? Aqui é o TES, recebendo mais um vídeo para vocês. E rapaziada, no vídeo de hoje, como sempre, eu vou trazer algumas coisas inúteis e aleatórias que não servem de nada além de vocês, galera. Mano, no vídeo de hoje a gente vai fazer um erro apanhou, rapaziada. Pra quem não lembra, funciona assim. A gente vai falando várias palavras aleatórias e não pode ser palavra com dois nove, tipo, guarda, composto, composto. Isso, composto não pode e não pode repetir a mesma palavra. Beleza. Quem errar, bebe duas doses e apanha. As doses inventou agora. Não? Entra no meu vídeo, rapaziada. Pode ver lá uma coisa. Eu já fico triste pra caralho. Toma duas doses de vodka com energético e quem vai bater toma uma dose e arrebenta a perna da pessoa onde a pessoa quiser. Ó, vamos começar um teste só pra vocês entenderem. Eu começo. Guarda-roupa. Janela. Eu já tô levado. Vai começar agora? Vai, mano. Começa pra aula. Vai. Vai, começa você, mano. Janela. Quarto. TV. Coberto? Muro. Pia. Luiz. Blusa. Caneca. Carradá. Câmera. Camiseta. Pô. Brasil. Vai, parou, mano. Ah, nem foi pra quem. Budão, bundão. Prova de novo, pô. Perci. Cobertura. Blusa. Cadê? Igor de Marais. Micron. Hã? Copa. Queimbra. Bebo pra ficar aí. Quarsh. Ele sabe uma. Música Interna da moeda, gente se vira com os trocôs. Cê só tem um pouco, mas cada um dá um contido. Já que tamo sem dinheiro, fico louco de cor... Bota de novo? Não. Chão. Aquele que sei matando a alguém. Ah, tem rodado. Não, 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 não. A, não, não, não. Não, não, não. Não. Não, não, não. A gente se virar com os trocô, vocês só tem um pouco mas capa. Prova de novo, mano. Custion. Armário. Janela. Garrafa. Tango. Guitarra. Luz. Tripé. Quadro. Pané. Celular. Camiseta. Pouco. Shorts. Chinelo. Coberta. Cabelo. Meia. Caralho, corta que o olho. Traviceiro. Video game. Câmera. Boca. Celular. Eu falei de acelar. Eu falei de acelar. Eu falei de acelar. Eu falei de acelar. Com o que tem no bolso. Entrar nas moedas, a gente se virar com os trocô. Eu sei de um pouco, mas cada um dá um cantinho. Caralho, gente. Corre. Prova de novo, bro. É... Guitarra. Coberta. Quadro. Celular. Garrafa. TV. Tripé. Cortina. Quadro. Cadeira. Cabo. Caneta. Passura. Garrafa. Espelho. Torceiro. Cana. Camisa. Maçareta. Softbox. Short. Softbox. Softbox. Softbox é junto. Softbox é junto. Softbox é junto. É junto. É junto. Falei. Vai. Não. Agora o Ted falou que eu perdi. Agora ele perdeu. Cor não arrombado. Justo. O que? O que? É. Isso. É. Isso. Não é por favor. É. Eu falei. Não é por favor. É. Não. Que? O que? Nem tá gravando Não Tô brincando Olha isso aqui, cara Nossa senhora Nossa Prova de novo Tênis Eu perdi um tomão Arroz Pochão Tatuagem Meia Celular Piso Computador Chinelo Copo Tanta Guitarra De pé Cobertura Câmera Microfone Coiceira Aderno Short Parafuso Garrafa Puxa Meia Pareção Agora tu vai beber uma Toma no cu Nem quando eu ganho eu perco Toma no cu Nem quando eu ganho eu perco Bebo pra ficar ruim Com o que tem no bolso Entera na moeda A gente se vira com os trocô Eu sei que só tem um pouco Mas cada um Ai foi no joguei ele Mas cê é um Prova de novo Sprint Ae, já perdeu? Ae, 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 ae Ae, 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 opa Piso Pelé Tripé Um blusa Cristiano Borracha Celular Carnito Homem Parafuso Tampa Aranha Vagalume Juliette Muro Super Herói É, Ae, 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 ae Existe É, meia Outro Porra 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 Pelo Portanto Caramba Caramba Então 1, 2, 3, e já! Ai! Oh! Já! Ai! Uh! Essa pegou! Essa pegou! Enamorada! Essa pegou! Doeu? Doeu! Mas não a sua! Por quê? A sua foi a que menos doeu! É claro! Ele acertou em mim! Eu acertei o seto então! Olha isso aqui! A gente tem mais duas ainda! Rapaziada, o vídeo foi esse! Quem perdeu foi o Luquinha! O maior horrível! Nunca mais participo! Pela primeira vez! Não fui eu que perdi! Porque os outros dois teve e eu que perdi! Dessa vez não fui eu! Graças a Deus tinha alguém pior que eu! Mas o vídeo foi esse! A rede social de todo mundo vai estar aí na descrição! Entrem lá! E é nóis! Valeu! Falou! E fui! Até a próxima vídeo, rapaziada! Tchau! Rap! 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 Música Rap! Música